Bom pessoal, nesse segundo exemplo então dessa aula 3, eu vou fazer uma coisa diferente do que eu fiz no exemplo 2, no exemplo 1. Eu vou mostrar coisas que vocês não devem fazer, que está incorreto em qualquer ambiente em geral e fundamentalmente no corpo dos reais jamais. Então, aqui eu tenho 3 continhos, na verdade isso é algum dos erros que vocês costumam cometer e que não deveriam, porque como eu disse no exemplo anterior, não existe propriedade nos reais, daquelas 10 propriedades nos corpos reais, que garanta isso aqui. Então, você não deve fazer porque não tem lógica, não faz sentido. Em algum momento você aprendeu errado e faz errado e não deve fazer errado, ok? Por quê? Porque agora você tem as propriedades que te diz o que é certo e o que é errado. Então, nessa aula, nesse exemplo, eu vou fazer aqui 3 exemplos de coisas que não são verdadeiras. E vocês procurem se conscientizar, ter ver e ter certeza que de fato isso não se pode fazer. Ok? Então, vamos lá, vamos... Então, vamos lá, vamos para o primeiro resultado. Esse aqui, clássico, muita gente já errou alguma vez na vida e sabe, acredito que todos saibam que não pode, mas... Isso igual a A² mais B² é falso. Pessoal, quando vocês querem mostrar que uma coisa é falsa, ou seja, que aquilo não vale em geral, não vale para todos os números, vocês só precisam, não precisa fazer continha, tá, gente? Tem lá resultados que nos mostrariam que isso é falso, mas vocês não precisam. Nesse caso, de novo, muita atenção, porque vocês confundem isso. Para mostrar que não é verdadeiro, e não para mostrar que é verdadeiro, que aí você tem que fazer de maneira geral, mas para mostrar que não é verdadeiro, o que você está mostrando é que tem elementos aqui que isso não satisfaz. É claro que tem elementos que se satisfaz. Se você colocar, por exemplo, sei lá, 1 e 0, vai satisfazer. Quer dizer, tem elementos que satisfaz, mas é para todo. Então, isso quando você usa os termos genéricos A e B aqui, significa que é para todo elemento. E isso para todo não vale sempre. Então, como é que eu faço para mostrar que isto não vale para todo número real? Ora, você só precisa mostrar que tem pelo menos um parzinho de números reais, onde isso não vale. Basta fazer isso, porque eu estou dizendo que isso vale para todo número real. Você diz, olha, isso é falso. Tome A igual a 1, B igual a 2, E. Está aqui, gente. 1 mais 2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Por outro lado, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 1 mais 4, que é igual a 5. Está certo, gente? Então, é falso que você pegando A mais B ao quadrado, te resulte A quadrado mais B quadrado. Está aqui, você não precisa mostrar para todo, na verdade, não precisa mostrar nem para 2, basta mostrar para um único contra-exemplo. Isso se chama um contra-exemplo disso. Isso nega isso. Então, pronto. Se não vale nem para esse exemplo que eu peguei aqui fácil, isso não vale em geral e, portanto, é falso. Isso significa o seguinte, gente, que vocês não podem, no meio de uma conta, no meio de algum resultado, meter um resultado como esse aqui e sair fazendo um contra, porque aí vai dar tudo errado. Eu vou zerar a questão de vocês, porque isso aqui é uma heresia. É algo muito feio. Não façam, está certo? Vamos para o próximo. Então, para o nosso próximo exemplo, faremos o seguinte, observe aqui, é AC mais B sobre CD igual a A mais B sobre D. Na verdade, o que a gente faz aqui, para mostrar que isso aqui é verdadeiro, é fazer C que multiplica A mais B sobre C que multiplica D. Simplifica, que é o que o pessoal faz, que é a razão de eu ter colocado isso aqui. Simplifica esse cara com esse, e isso te dá A mais D sobre D, que é o outro lado. Mas isso está errado. Por que está errado? Certo, gente? Por que isso está errado? Ora, gente, isso aqui é falso. Por quê? Porque quando eu fiz isso aqui, gente, quando eu coloquei esse C em evidência, o que diz a propriedade distributiva? Que é isso vezes isso, e isso vezes isso. E não tem aqui, está vendo? Não tem C aqui. Então, quando é que eu posso simplificar? Quando eu tiver o C em ambos para fazer essa propriedade distributiva aqui. Eu não posso cortar aqui e cortar aqui, gente. Não façam isso jamais. Não se corta. Isso aqui é A, C mais B. Isso aqui é sobre C, D. Isso aqui é sobre C, D. Aqui, pessoal, vocês podem cortar. Aqui vocês podem cortar. Pode cortar esse com esse, não tem nenhum problema. Isso aqui vai ser A, D, mais B sobre C, D. Que é diferente disso, né, gente? Então, não cometam esse erro. Não cortem as coisas sem antes pensar. Isso aqui, gente, vocês... Ah, quem já sabe isso aqui desde pequeno, acha graça. Acha que eu estou falando besteira aqui, porque ninguém faz esse erro. Engana-se, porque muita gente, mais de 40% da turma, comete esse erro de cortar isso com isso, tá? Mais de 40%. Será que você que está assistindo agora não é um desses que estão nesses 40% que corta isso com isso? Jamais faça isso, gente. É um erro que vai te levar... Vai pegar uma questão boa, que de repente você tenha uma ideia clara e vai te meter zero na questão, porque você cometer esse tipo de erro aqui não vai te levar a lugar nenhum. Tá certo, gente? Então, atenção, né? Não se comete esse erro. Para você simplificar, você precisa colocar em evidência aqui para cortar com o de baixo. Muita atenção, pessoal. É sério isso. É muito triste para nós, professores de matemática, de cálculo. Um aluno indo bem, desenvolvendo bem as ideias, está caminhando para uma boa questão. De repente, ele vem, me bota esse aqui e corta. Isso acontece... Toda prova é uma... 40%, 30% da turma cometendo esses erros. E aí, pronto. Para o professor, não tem alternativa, gente. É zero. Por quê? Você não pode passar pelo cálculo 1 cometendo esses erros. Então, cometendo esses erros, você não sai do cálculo 1. Tá? Então, muita atenção. Joia? Vamos para o último. Esse último, gente, é uma implicação. Quer dizer o seguinte, olha. A² igual a B² vai implicar em A igual a B. Isso é falso, gente. Olha só. A² igual a B² implicar em raiz de A² mais raiz... É... Só um pouquinho. A² igual a raiz de B²... Aí, você corta esse cara com esse, né? Que a gente vai ver depois. Isso implica A igual a B. É falso. Por que é falso? Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo... A igual a 1 e B igual a menos 1... A² igual a 1² igual a B²... Igual a menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. A² igual a B². Porém... Veja só. A negação, gente. A² igual a B². Porém, A não é igual a B. A não é igual a B. Porque A é 1 e B é menos 1. Tá? Atenção. Esse é um erro que... Ele é muito importante. Então, eu vou trabalhar. Nós vamos trabalhar isso mais para frente. Eu vou trabalhar muito até que vocês não cometam mais esse tipo de erro. Mas, desde já, eu já passo ele para vocês, para vocês irem se preparando. Porque a gente vai falar muito dele no futuro. Tá? Então... Existem muitos outros erros. Mas muitos outros erros que vocês cometem. E não deveriam. Mas, à medida que a gente for avançando no curso, eu vou fazer as observações no próprio curso. Tá, gente? Então, à medida que eu for percebendo que vocês estão cometendo erros básicos, eu vou falando. E vocês precisam estar sempre atentos para aprender e não cometer mais esses erros. Como esses que eu coloquei aqui. Tá bem? Vejo vocês na próxima aula. A aula 4. A aula 4. Amém.